Ok, vestibulando, lembrando vai aparecer no nosso blog, existe aí mais de 700 aulas gratuitas, tá? Onde você pode acessar na Lan House, em casa, no horário que melhor lhe convier, ok? E lá existe não só aulas minhas, do professor Luiz Carlos, mas de alguns dos melhores professores aqui do Natal. Você pode ver lá o assunto, o tema e assistir a aula, ok? Nós vamos para a primeira questão, em seguida a gente voltaremos aqui com mais informações aí para vocês, ok? Acompanha aí na telinha, primeira questão, analisa as proposições e indique a falsa. Ah, vestibulando, então hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte de calor, tá certo? Aquela parte de energia térmica, calor, tá bom? Aquela parte de propagação de calor. Nos primeiros exercícios nós vamos ver essa parte conceitual de calor, depois nós veremos lá na frente também propagação de calor e aplicação como a garrafa térmica, etc. Então acompanha aí a primeira, analisa as proposições e indique a falsa. Letra A, o somatório de toda a energia de agitação das partículas de um corpo é a energia térmica desse corpo. Correto essa primeira situação aí, tá certo? É o somatório de toda a energia que existe no corpo, todos os movimentos das moléculas, agitação das moléculas, né? Energia cinética das moléculas que estão ali em movimento no corpo. Toda esse somatório de energia corresponde à sua, à energia térmica que um corpo possui. Letra A então, e aí está correto. Letra B, dois corpos atingem o equilíbrio térmico quando suas temperaturas se tornam iguais. Correto também, equilíbrio igual, térmico-temperatura. Então dois corpos atingem o equilíbrio térmico quando suas temperaturas se tornam iguais. Correto, né? Vocês viram isso aí, né? Que o equilíbrio térmico é quando os corpos atingem a mesma temperatura e aí cessa o calor, deixa de existir a energia térmica em trânsito, ou seja, some a parte do calor. Letra C, a energia térmica de um corpo é função da sua temperatura. Correto, a energia térmica não é a temperatura, é função da sua temperatura. A energia térmica depende do número de partículas e todas as energias que envolvem essa partícula e da sua temperatura. Então a energia térmica é uma função da temperatura. Não confundir energia térmica com temperatura. Temperatura é o grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. O grau de agitação, quanto mais agitadas as moléculas tiverem, maior a temperatura. E a energia térmica é função da temperatura. Todo corpo contém uma energia que a gente chama de energia térmica, tá certo? Então eu estou aqui numa certa temperatura, tenho minha energia térmica. Coloco outro corpo numa temperatura menor, ele tem a sua energia térmica. Como existe essa diferença de temperatura, essa energia térmica em trânsito vai chamar o que a gente diz, o que a gente chama de calor. Então calor só existe quando há diferença de temperatura, quando os corpos têm temperaturas diferentes, ok? Quando tem temperaturas diferentes, aí aparece aí uma energia que realiza trabalho, é o que acontece nas máquinas térmicas, que vocês viram lá na parte de física, de termodinâmica, é devido a diferença de temperatura, aí aparece o calor. Se os corpos têm a mesma temperatura, significa que eles estão em equilíbrio térmico, significa então que não possui calor, ok? Vamos para a letra D, acompanha aí na telinha. Somente podemos chamar de calor a energia térmica em trânsito. Assim, não podemos afirmar que um corpo contém calor, correto. Um corpo, ele contém energia térmica. Quando ele está lá, um corpo a temperatura TA, existe um outro corpo a temperatura TB com temperaturas diferentes, aí passa a existir o que a gente chama de calor. Mas o calor não está intrínsego no corpo, não está dentro do corpo. Então, repetindo a letra D, muito importante para as questões teóricas, somente podemos chamar de calor a energia térmica em trânsito. Assim, não podemos afirmar que um corpo contém calor, correto. Nenhum corpo contém calor. Letra E, a quantidade de calor que um corpo contém depende de sua temperatura e do número de partículas nele existentes. Ora, um corpo não contém calor. Então, a quantidade de calor que um corpo contém está errada. Como ele pediu a errada, errada vai ser a letra E. A quantidade de calor que um corpo contém depende da sua temperatura. O corpo, ele não contém calor. Como eu disse, o calor, ele aparece quando tem dois ou mais corpos com temperaturas diferentes. Aí aparece uma energia que a gente chama de calor. Nós vamos agora, mais uma questãozinha aí de calor, de conceitos, tá? E foi uma questão do Enem. Veja como essa questão foi mal elaborada lá do Enem. Mas vamos aproveitar ela para a gente entender melhor esses assuntos e não perder as questões teóricas. A sensação de frio que nós sentimos resulta, aí ele vem, letra A, do fato de nosso corpo precisar receber calor do meio exterior para não sentirmos frio. Então, ele saiu aí colocando a opção e colocou aqui na opção correta ou a menos errada, já que todas estão erradas, mas o Enem deu como a letra certa, a letra C. Olha o que diz a letra C. A sensação de frio que nós sentimos, aí vem, letra C, da perda de calor do nosso corpo para a atmosfera que está a uma temperatura menor. Realmente, quando a gente sente frio, é porque a atmosfera está a uma temperatura Tb e o nosso corpo está a uma temperatura Tb. Quando essas temperaturas são diferentes, a atmosfera está a uma temperatura menor, aí nós sentimos frio. Aí ele colocou como resposta certa, da perda de calor do nosso corpo. O nosso corpo não tem calor. O nosso corpo possui temperatura, que é a agidação das moléculas, e possui energia térmica. O que nós podemos perder, o corpo, é energia térmica. Eu até coloquei aqui, o correto seria, quanto mais rápido perdermos energia térmica, maior é a nossa sensação de frio. Essa rapidez é a função da diferença de temperatura entre o nosso corpo e a atmosfera do meio onde nós encontramos. Nesse caso aí, voltando a esse exemplo aí, seria a opção mais correta. Então, a sensação de frio que nós sentimos resulta da perda de calor, não, o nosso corpo não tem calor para perder, está certo? Agora, o nosso corpo tem energia térmica, então poderia ser da perda de energia térmica, né? Está certo? Então, isso aí resultaria no frio, tá? Nós vamos para frente, porque nós vamos fazer mais dois exercícios sobre esse mesmo assunto, aí a gente fecha melhor essa aula. Preste atenção que no final vocês vão ter esse raciocínio melhor aí, ok? Então, vai para a telinha lá.